Música Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de... Maldade Maldade Hoje é dia de Birthday Irmãos Rocha Meu aniversário já foi há 12 dias atrás Mas tudo bem, a gente comemora agora A gente marca com a pessoa 16 horas Ela aparece às 17h30 Ninguém usou ainda O Carlos não usou essa também Nem o Natan Nem o Natan Nem o... ninguém Eu já tô praticamente pronto Não vou com essa roupa, né? Só a parte de baixo aqui, mas... Olha a bagunça A peça é minha e ela demora mais Eu pago caro pra menina fazer a limpeza aqui em casa Olha a bagunça, meu, que esse pessoal fez Lele, você vai arrumar tudo isso depois Não? Também vai? Galera, chegamos aqui, olha só Veio, tá muito lindo Juro, tá sensacional Ah, legal Mano, eu tô com vontade de chorar Isso aqui tá muito lindo Meu Deus, que lindo Meu Deus, que lindo Vamos começar aqui, ó A Dona Tapioca Isso aqui? Dona Tapioca, velho Já vou parar aqui Gente, a Adriana fez esse bolo maravilhoso Que eu vou mostrar no próximo Snap E vocês tem que fazer questão de seguir ela, né? É isso aí, Adriana Aveiro Mano Que sensacional Parabéns, parabéns Gente Ai, olha, é tudo lindo Lindo, 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 lindo Enquanto encantável Foi? Foi, mas tem uma vela na sua cabeça Eu vou falar no próximo Gente, que lindo Tá lindo, né? Gente, que lindo Tá lindo, né? Gente, que lindo Tá lindo Ali no fundo a gente tem uma equipe de tatuadoras Então quem chegar, hoje vai sair tatuado daqui Gente, tá fantástico Eles montaram um estúdio Aqui Olha as bebidas Gente, eles usam pulseira Gente, a festa é minha, mas Ela parece que tá se formando, sabe? Beleza? As meninas fazem maquiagem neon Gente, desculpa eu tô fazendo pouco snap É que eu tirei foto pra caralho já E tô atendendo o pessoal Mano, mas eu tô muito feliz, sério Muito feliz, meu Deus do céu Eu vou postar muita foto Vocês tão vendo que tá até marcado aqui, né? Isso aí de tanto sorrir Eu tô com câimbra Gente, aqui as pessoas fazem tatuagem E aqui é o local pras pessoas ficarem sentadas Eu achei demais isso aqui Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, João Vai, João Vai, João Eu vou fazer um cheeseburger Primeiro você precisa de um cheeseburger Claro, né? Aí depois você quer achar Você abre um cheeseburger E aí, e aí? E aí você faz o quê? Você come o cheeseburger Aí você come o cheeseburger Aí você come o cheeseburger Muita felicidade Tudos anos E é vida É vida É vida Então como é que é? É É Piquen É Piquen Piquen É Piquen Eu tô extremamente felicida Porque eu falei que eu tô até com o Candra De tantos ficarem vivos Eu tô muito feliz com a presença Que cadê eu vou passar a competição Que for Não, não, não é verdade Eu tô extremamente felicida Porque eu falei que eu tô até com o Candra De tantos ficarem vivos Eu tô muito feliz com a presença para cada vez que a gente digamos que sofreu para fazer sempre isso acontecer e muita gente está feliz de ter amigos tão incríveis, tão selecionados até e muita gente está feliz de ter amigos tão incríveis, tão selecionados até e gostam da gente, que a gente sente muito carinho então a gente está esperando as nossas vidas então muito obrigado a gente chamar para todos vocês a gente está esperando as nossas vidas a gente está esperando as nossas vidas gente, se vocês acham que vocês dançam bem vocês pensaram que eu não ia rebolar eu não ia bundar hoje, né? sensacional ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro eu susseguei o que combina com o frio é o cobertor o que combina com a noite é luar o que combina com o frio é o cobertor o que combina com o frio é o cobertor a gente está morto o que combina com o frio é o cobertor o que combina com o frio é o cobertor Diz que é verdade, me tem saudade, e ainda você pensa muito em mim Se eu perdoar, eu sou vagabundo, eu sou americante, com cacarente, eu durmi na praça, é, 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 é Em vez de você, eu vou te chorar de mulher, é, 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 é Não chore por eles Ai sincero, sei que por meu pai, se fiz a pedra de mágica Olha, coisa maravilhosa Ah, sou eu, amor Tava chorando quando cheguei na festa, já cheguei, ficou todo emocionado, me filma lá, porque eu sou a principal aqui Deixa eu ver essa tatuagem, deixa eu ver Olha, que linda Eu estou muito cansado, eu não consegui fazer snap, gente, porque eu tinha que ficar fazendo coisa toda hora Mas depois eu posto tudo lá no Instagram Oi querido, tudo bom? Gente, eu amo esse rapaz, sério, ele é muito especial pra mim, eu vim de BH da festa dele, porque eu não perco uma festa, né? Mentira, é porque eu amo ele Ela, ela quis dizer que é o hotel de BH só pra vir pra cá, na minha festa Isso, mas é porque eu tinha uma festa da festa Mas ela chegou, mas ela chegou duas da manhã Não, mas é porque eu amo ele Gente, olha essa pessoa maravilhosa que está aqui Gente, ela canta muito E o que fizeram com você? Mentira Uma sacanagem muito grande Uma sacanagem muito grande Culpa do? Do Túlio Quem merece É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija, morde a boca dela Fala besteira Se quando beija, morde a boca dela Fala besteira É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela Afogando no ar O som do carro não tá Manda a cama levar esse amor Embora eu choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Tchau, tchau, tchau